Então meu irmão, eu estou aqui agora, o petró, aí a gente está passando assim nos últimos momentos aqui agora E a gente vai ver agora o que a gente vai fazer, a gente vai agora ligar o nosso brother Andrei Iberte Aí eu e o irmão Quando eu estava vendo ali, ali está vendo o cronograma para a gente fazer o nosso passeio E isso galera, a gente está aqui agora, vocês podem ver o petrózão aí O metrózão, como vocês podem ver Oi, eu fiquei falando que daqui de algum tempo eu vou sair, agora estou voltando, eu não espero dar comida E só ver o que você queria agora, o que eu quero fazer agora é o que eu queria, eu vou voltar para ver vocês lá no aeroporto Bom, acho que a minha ameção braza, eu vou sair daqui 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 de algum dia Então, agora eu só vou ficar cercando vocês, ok? Valeu, só vai, 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 vai